Continuando, continuando o vídeo, continuando o pinto a omelete porque demorou um pouquinho, caindo um pouquinho, aí ó, o queijinho todo derretido já, gente, ó, vai condenar um pouquinho como tá aqui, ó. Tá prontinho agora, tá prontinho, meu almoço tá prontinho, olha. Delícia, né? Delicioso, fácil, fácil, não tem dificuldade. O que foi que eu usei aqui? Dois ovos misturados, dois ovos misturados com garfo, cheguei com garfo. Atum, é um molho de tomate machucadinho e salsa verdinha. Rico em vitamina C, rico em vitamina A, rico em todos os anos do complexo B. Tá pronto o meu prato pra degustar agora. Pode fazer pro café da manhã, pode fazer pro almoço, pode fazer pro jantar, pra quem você quiser, viu gente? Isso aqui é o almoço completo, você não precisa mais de nada pra se manter alimentado durante todo o dia. Se quiser comer com arroz, também pode, né? Mas é preferível comer sem nada, né gente? Porque já tá completo aqui, pra ter mais ingredientes aqui, não é necessário. Então, hoje é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozemos nele. A alegria do Senhor é nossa força, que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê um dia de paz na presença do Senhor Jesus. Que Deus fique conosco. Esse aqui é o meu pratinho da, minha comidinha pronta pra passar o dia, no domingo. Não tem dificuldade, é usar atum, usar o recheio que você quiser. Frango, atum, galinha, né? Carne. Eu usei isso aqui, atum, porque é rico em ômega 3. É bom pra minha saúde e eu não tô ingerindo carne vermelha. Então, hoje eu não vou comer carne vermelha. É um dia sem carne vermelha, né? Então, omeletezinha, gostosinha. Frita rapidinho, não demora quase nada. Pode fazer, que é super nutritivo.